Gero 127, amigos! O ano tá voando, os campeonatos também. Argentina, baby! Muitos jogos, então segura a empanada em seu vinho e bora de São Lourenço e Rosário Central. E de Santo faz 1 a 0 ciclão. Rapaz, que niz de ano do ex-galo, hein? O JC tava certo. Não. Cerro com 2 a mais. Depois, perto do fim, Anger Romero amplia e mostra que dá bom e tá organizando o time aos poucos. Belo gol. Paciência, Corvós. Paciência. Tagéres, Independiente, em Córdoba. Yalski pegando de primeira no final. No primeiro tempo, faz 1 a 0. Logo em seguida, Fraga Pane tabela e tenta duas vezes para aumentar. Que isso, Falcione. Tá chocado, amigo. Tem o jogador do T expulso. Mas aí, no segundo tempo, Seu Palacios e jogador do time desconta para El Rojo, que tava de branco. Mas Valóias de penal amplia e fecha o placar. Rinacella Plata e Lanús. Granata de boa campanha. Sai na frente com o jovem Facundo Pérez. No rebote. Mas logo em seguida, Lucas Litt. Olha, que petardo. Mas que isso, vovô Litt? Mas que isso? Faz isso não. Consegue empartar para El Lobo. Mas Facundo tava on fire. E bota o Lanús de novo na frente. Belo gol. E segundo tempo, Esquivel amplia 3 a 1. Que dança foi essa, hein? Que foi isso? E perto do fim, Pepo de la Vega nesse chute forte. Fecha a golhada. Não, Bruno. Não, não, não. Fechou com o velhinho Litt. De novo, descontou em outro belo gol. Boa, vovô Litt. Boca Juniors em defesa e justiça. E Walter Boa logo aos 7 minutos deixou Alcon na frente e chorou. É. Ele gosta do Boca, né? Calitos Tevez aos 18 conseguiu empate. E foi só no segundo tempo que Zarate conseguiu o gol da vitória para o time de Russo. É. Vamos citar aqui também o Arsenal e River Plate. E mais uma vez, no goles para o time de Gallardo. Que passou, boneco? E também tem Colón de Santa Fé, que empatou no zero com o Argentino Juniors. Num jogo com poucas chances. No goles também. E aí, como tá empanada? Acabou? Peraí, peraí, tem mais. Vélez Sassfi, União Santa Fé e Fortin na frente com De La Fuente. Mas Calderon conseguiu empate para Itateng. Um a um. Mas o time de Pelegrini tá embalado. E trabalhando bem, El Belón. Tique Balsar conseguiu deixar o Vélez na frente. E perto do fim, o Pivi Oregiano amplia. E depois, sua vez de Luchero, aumentar. Líder Fortin. Vamos de Racing, Godoy Cruz. E que surpresa no cilindro, amigo. Tomba já surpreendeu com dois gols de Christian Colman. Belos gols, hein? É, Colman. Aí, Chancalai consegue descontar para a Academia numa falha da saga do Godoy. Que está. Mas não foi suficiente, porque Badaloni, nesse belo gol, volta a deixar o Tomba com vantagem. Citanich volta a descontar. É, mas Lomanocó, 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 Grandalhão deixa 4x2. E por fim, o último jogo, Banff, Estudiantes e Pincharata foram mais eficientes no início com a Paloassa. Belo gol, hein? Uhlalá, belo gol. E um minuto depois, o Rogel na pequena área. Surpreendendo o time de sanguinete, né? Mas o Talata em boa racha. E o zagueiro Lolo, desconta. E logo em seguida, Henrique empata a partida na raça. O Banff empata, hein? Beijo às tabelas. Bolívia! E começamos com Bolívar e Blumen, clássico. E Gutiérrez deixa a Academia Passenha na frente. E no segundo tempo, o Saveza de Penal deixa o placar. Outro clássico agora entre Jorge Wilson, Llorente Petrolero. E Ninho Des Guzmán deixa os refineiros na frente. Ah, mas os aviadores tabelaram. E Serginho empata. Mas logo depois, Henry Vaca consegue deixar o Oriente na frente de novo. E depois foi a vez de Dairo Moreno. Ele mesmo, colombiano, aumentar. E deu para o veterano interminável. Pica no Castilho, aumentar. E num gol contra o Josório, aviadores descontam. Mas final, 4x2, hein? Independiente Petrolero recebeu os Strongs. E com Correia faz 1x0. Ah, e aí tivemos o gol de empate de Sagredo. E a virada de Jair Reynoso. Aí jogaram fogo de artifício no campo. Que feio, amigo. Que feio. As Áviles conseguem empatar nessa bela falta. E final. Chile, Unión La Calera, Unión Espanhola. E numa transição rápida. E Tata Rivero. Sim, o Uruguai voltou. Futebol chileno faz o único gol dos sementeiros. E do jogo. Universidade de Chile, Guaxipato. O time de Calcagua não sai na frente com Poblete. Mas no segundo tempo, inclusive na Ariancla. O Henriquez empata e fica assim. Colocou no visitou o Cobrestal. E Ivan Morales estava bem essa noite, hein? Faz 1x0. Belo chute. Depois, ele de penal aumenta. E o Hurtado descontou para os mineiros. Final. Universidade Católica recebeu o Palestino em penal para os cruzados. E São Pedro vai lá e faz 1x0. Aí, amigo. Olha a jogada do zagueiro a Staboruaga. É zagueiro, hein? Eu vou te fazer repetir. É zagueiro. Olha a jogada que ele faz, hein? Já falei muito dele aqui, hein? É aí, gol de Valência. Habilidade meia, né? Que beleza, hein? Gol do Valência. Depois, Marco Guimenez descontou de penal e sem escorregão, né? Tá certinho. Colômbia. Começamos com o líder Atlético Nacional em Vigade. Que bela foto de Michael Steven Chacon. Que bela, papá. Bela cobrança. Aprendeu bem na Holanda, hein? Tô brincando, tá, Chacon? Depois, bela jogada de Rifle Andrade. Rifle Andrade, tá, Bruno? É gol de Jefferson Duque. E nos descontos, Rifle Andrade, de novo, conseguiu seu... Mesmo chorado, né? Foi o melhor do jogo. Milionários recebeu o Tolima e no goles. Jogo movimentado. O goleiro Alvaro Monteiro foi a figura. Ok, no goles próximo. América de Cali recebeu o chatinho, tímido da Lekida. E numa segunda bola, os asseguradores conseguiram a vitória com Mantija. E final. Deportivo Pereira recebeu o Medellín. E Alejandro Piedraíta, de 18 anos, faz esse belo gol. Tô de olho nele, hein? Gostei dos fundamentos. Belo gol e final. É, Pedraíta, né? Independente de Santa Fe visitou a Aliança Pedroleira. E como eu gosto desse time de rei, né? Tabelando. Chega com Kevin Osório no primeiro gol. Depois, cruzamento e Renteria faz 2x0. E em mais uma linha de passe bem-sucedida, Johan Caballero faz 3x0. Cadernales. Vejam a tabela da abertura. Equador. Começamos com a Universidade Católica e Macaray. Belo jogada dos camaradas. E o Buffalo Tevez faz 1x0. Mas Santa Cruz consegue empate completando. Ah, e final. Olmedo recebeu o Meleque, de cinza. E a Jovi faz esse belo gol. Ó, 1x0 pro time da casa. Mas Leguissa Mão empata. Ah, mas depois o Barcelo dá um meio-voleio pra deixar os elétricos na frente. No final, Sosa ampliou. E ainda mais no final, Garcia acerta esse belo chute na gaveta. Vitor do Meleque. Liga de Quito recebeu o defensivo ajustado. Muxucruna. E não saímos do zero. Pouco inspirado o time de Repeto. Sim. Barcelona recebeu o Independiente Del Valle. E bela jogada de Tite Ortiz. E gol de Braham em Montenegro. Depois foi a vez de Tite fazer o seu, tirando o goleiro e tudo mais. Belo gol. Mas um tempo chegou. E o Barça reagiu. Com o penal de Quito Dias. Sim. E depois, com o Emanuel Martínez, completando o belo cruzamento de Braham em Castillo. Final. 2x2. 9 de outubro, Yalcas. E Luna deixa ele super 9 na frente. Mais bela transição do ídolo Del Oriente e o polaco Fredezinski. Faz esse belo gol. Belo chute. Depois, ele de novo. Belo chute. Opa. Opa. Não entende não? Isso aí, toca. Empurra a bola. Isso aí. Gol de Ordonhas. Bela palaco. Ainda tem mais um do Alcas com Johnny Quinones. Belo toque. Esse cara joga muito. Paraguai. Começamos com um clássico entre Libertad e Olímpia. Alexander Barbosa vai dominar. E não, Alexander. Para quem te traga. Amigo, acorda, meu filho. E põe o recado e vai lá e faz. A vitória do Rei de Copas. Oh, Alexander. Ser o portenho e sou de América e Robert Morales. Esse pibe joga bola, viu? Tô notando tudo aqui. Faz o único gol do ciclão e o único do jogo. E final. Uruguai. Final. Primeira final do Uruguai. O Nacional e Rentistas. Primo pobre, primo rico. E o rico se deu bem. Mas cascudo, né? Cruzamento na área e Bergécio sempre. Ele completa. Depois mais o cruzamento e novamente o tanque. La Fiera. Bergécio faz 2 a 0. E no segundo tempo, Laborda faz o terceiro quando os rentistas eram melhores. E aí, segundo jogo, nessa quarta, né, amigo? E aí, tava difícil pros bichos colorados, né? Mas parabéns, amigos. Parabéns, Capucho. E deu bolseiros mais uma vez. E adivinha quem fez o gol da vitória? Bergécio. De cabeça. Bicampeonato para o Nacional. Chega com moral pra Libertadores. Parabéns, bolseiros. Parabéns, Martim Ligueira. Melhor da rodada. Mais uma vez veio do Uruguai. E não podia ser outro. Gonçalo Bergécio, amigo. E tem como não colocar ele? O Homem das Finais. Boa fieira. Boa tanque.